Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, NSCAP, acompanhe ao vivo os sorteios na sua TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, claro, no Shopping Três Lagoas, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu carro precisam, e Passos Calçados, passo a passo com você. TVC Agora Vamos de Três Lagoas, chegando para mais um TVC Agora, no programa de hoje vamos falar do vídeo monitoramento na área central, na busca, na tentativa de inibir a ação de ladrões. É, tem tudo isso e muito mais. Bora, TVC Agora. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora, uma ótima semana a todos. Hoje eu trago uma reportagem sobre o número de crianças e adolescentes que ainda estão fora das salas de aula em Três Lagoas, no ano letivo de 2024. Todos os detalhes você confere em instantes. Olá, para você que acompanha o TVC Agora, já já tem reportagem sobre a reforma do terminal rodoviário de Três Lagoas. Daqui a pouquinho, todos os detalhes. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de tentativa de homicídio registrado no domingo e ainda de acidentes de trânsito, aonde tivemos registros de graves acidentes, inclusive de capotamento. Daqui a pouco, todos os detalhes das principais ocorrências no setor policial no final de semana. TVC Agora Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao TVC Agora, desta segunda-feira, a última semana do mês de fevereiro, ao vivo, pela sua TVC HD Canal 13.1. Que saudades que eu estava. Como você está, meu amigo? Bom dia, Mari Veja. Bom dia para você. Bom dia para vocês também. Bom dia para a nossa audiência. Como foi o final de semana? Ótimo. O meu também. Bem, graças a Deus. Olha, Israel. Ótimo. Última semana de fevereiro, né? Último. E por falar... Passou assim, ó. Pois é, né? Eu que estava me preparando para o carnaval, passou. Não. Você viu que janeiro foram 90 e 10 dias, né? Não passava nunca, não acabava nunca janeiro. Fevereiro, duas semanas, acabou. Pois é. Não sei para você, porque para mim, fevereiro foi assim, ó. Foi muito rápido. E por falar em última semana de fevereiro, se prepara, Israel. Para quê? Se prepara, que será uma das semanas mais quente, porque está chegando uma nova onda de calor. Mari Verdam, se está chegando, eu não sei. Mas sábado foi de, ó, fritou. Pois é, temperatura aqui em Três Lagoas, meus amigos, ó, lá em cima. Daqui a pouquinho na previsão do tempo. Muito bem, dona Mari Verdam, Mato Grosso do Sul lidera o ranking de resgate em trabalho infantil. Eita, pois é. Aí, a gente fica naquela dúvida. Você começou a trabalhar com quantos anos? É registrado 16. Pois é. Eu com 15 anos, 14 para 15, já trabalhava com o meu tio. Não era registrado, mas estava ali aprendendo. Muita gente fala, tem que começar a trabalhar cedo para dar valor. Mas aí tem aquele lado também que trabalho infantil não é legal. Exatamente. Né? Tem aquela, né? Bom, daqui a pouco a gente vê na reportagem. Olha, Israel, hoje tem também TVC Emprego. Então, o pessoal que está aí querendo uma oportunidade, né, no mercado de trabalho aqui em Três Lagoas, fique atento às oportunidades que daqui a pouquinho nós iremos falar aqui no TVC agora. Informação, promoção, e aqui eu faço uma pausa. Sim. A casa do sonho. Ah, Israel, eu já não estou dormindo. Você está dormindo? Não. Sabe por quê? Por quê? Sábado que vem? É isso que eu quero falar. Ah, Israel, não vai, fala. Fala porque, ó, eu já... Dona Tati, sábado a senhora vai ter que sair lá de Castilho e vir para cá, dona Tati. Porque sábado o bicho vai pegar. Ah, Israel, eu gosto. Fala de novo, fala de novo. O bicho vai pegar. Ah, eu gosto. E eu estarei lá com esse zói que a terra há de comer para ver, dona Mari. Eu vendo não acredito. Eu só acredito vendo. E a gente está... E nós estaremos lá. Olha. Lá onde, Israel? Lá no ginásio da Lagoa Maior. Lá no ginásio da Lagoa. Porque quem acompanha o TVC agora, nas duas últimas semanas, nós fizemos o sorteio dos pré-selecionados para concorrer a tão esperada Casa dos Sonhos. Uma casa, não é simples casa. É uma casa mobiliada, uma casa com internet, uma casa com energia solar. Então, assim, não é a casa. Não é simplesmente a chave da sua casa. É só você entrar... Para você não. É, para você não. Para você participar. Então, olha, sábado, eu, Israel, toda a nossa equipe de comunicadores, né? Pessoal aqui da edição, estaremos lá no ginásio. Matheus Sigueira também vai estar. Todo mundo. O grupo RCN em peso. Natan. Está Isabelle. Muito bem. Está vendo? E, ó, daqui a pouco a gente volta a falar deste evento que acontece no sábado. Vamos falar das empresas também, participantes. Porque sem essas empresas, esses nossos parceiros, nada disso ia adiantar. Exatamente. E, claro, vamos falar já das pessoas que foram pré-selecionadas. Exatamente, né? E na sexta-feira agora, nós teremos outro pré-sorteio. É. Do mês de fevereiro. Outro sorteio, o último do mês de fevereiro, para os pré-selecionados. Eita, Dona Mari. Eu não estou dormindo mais, gente. Ó, a ansiedade está aqui, ó. O coração bate... Não, o coração bate na barriga. Sabe aquele negócio, aquelas borboletas aqui no estômago? É o que está acontecendo comigo. É? Não? Com você não? É? Nossa senhora. A ansiedade é mil. Ô, diretor. Tem como? Naquela outra câmera lá? Ah, vem. Não, é que eu estava tampando aqui, ó. Vem aqui, por favor. Sim. A elegância, glamour de uma pessoa... O que é isso, hein, Dona Mari Verdana? Olha só. Gente, e não é só o visual. Ô, meu Deus. Tem cheiro. Preste bem atenção no que eu vou falar. A vida do rico é diferente. Como é bom ver o rico viver. Amém, senhor. Eu estou recebendo essa riqueza. Eu vi a dona riqueza esse fim de semana ostentando lá pelo oeste paulista dos municípios. Você viu? Do oeste paulista. Inclusive, quero mandar um beijo. Até para passear o rico é diferente, né? Vai lá para o oeste paulista. Não vai ali, não. Vai para o oeste. Eu quero mandar um beijo para todas as pessoas que moram, que residem, que já moraram, que nasceram em Araçatuba, São Paulo. Ó. Cidade maravilhosa. Atenção, direção, diretor comercial, RH. A permutagem extrapola as divisas. A permutagem já está extrapolando as divisas. Não basta permutar em Três Lagoas, como começa a permutar aí por outros municípios. Hotel, resort, restaurante de comida oriental. É. Atenção, diretor. Presta bem atenção. Eu gosto desses amigos que prestigiam a minha rede social. Muito obrigada. Tô lá curtindo. Muito obrigada. Eu tô lá curtindo, mandando coração. Isso é verdade. Isso é verdade. Hashtag vai chegar a minha vez. Veja a hora, meu Deus do céu. Muito obrigada, meu amigo. Olha, tô recebendo essa riqueza. E é neste clima. Ah, esqueci. Rede social. Ô, menina. Facebook.com.br Cultura TVC. Comendo. Facebook.com.br JP News. Curta. Tá começando uma nova semana? Vem com a gente nessa energia, nessa alegria, porque será uma semana de novas oportunidades pra mim, pro Israel e pra você também. 3509-7500 é o WhatsApp do TVC Agora, onde você pode também interagir comigo, com a Mari, com todo o nosso elenco aqui de jornalistas, de radialistas e, claro, mandar a sua selfie. Por que não? Tá certo? Exatamente. E ficar por dentro das nossas promoções. Agora sim, Ana Mari. Podemos? Por favor. TVC Agora está no ar. TVC Agora. Detona preços das lojas GE. Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade. Almofada decorativa com zíper de R$ 29,99 por R$ 19,99. Tapete berlim 1,40 por 2 metros por apenas R$ 99,99. Quadro caixote 60 por 90, só R$ 64,99. As lojas GE detonam os preços e ainda parcelam suas compras em 12 vezes sem nada de juros. Lojas GE! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para convidar vocês para neste ano vir conferir as promoções. E não se esqueça que toda semana a Verde Flora está repleta de novidades para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você encontra fundas nativas e frutíferas. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vases e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Verde Flora está localizada na Avenida Clodoaldo Garcia, 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então está esperando o quê? Bem, para a Verde Flora! Esse é o número de telefone. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas! Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento! Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Alô, Três Lagoas! Venha conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária. Promoção de inauguração no IVS. Multifocal em color mais armação, 10x de R$19,99. Lente visão simples no blue, antirreflexo mais armação, 10x de R$19,99. Multifocal foto mais armação, 10x de R$29,99. Venha nos visitar! Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida no mês da inauguração. Consulte regulamento. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Casa dos sonhos. Grupo em 100. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede. Estamos aguardando você. Agora tá na hora. O TVC agora. Tá na hora da previsão do tempo. O TVC agora. Os lagoas e região, viu? A temperatura mínima hoje já começou lá em cima. 25 graus, gente. A máxima chega aos 35 graus. No sábado, Três Lagoas foi a cidade mais quente de Mato Grosso do Sul. É, pode acreditar. Registramos aí 36,4 graus com a sensação térmica de 41 graus. Você tem noção? Você tem, né? Você é morador aqui de Três Lagoas. Tem essa noção. Uma sensação de 41 graus aqui em Três Lagoas. Isso porque em áreas isoladas, quando você menos pensa, tá caindo aquela água, né? Mas, fica mais abafado o clima por aqui. Vamos dar um pulinho lá fora? Pra saber como que tá o tempo neste exato momento aqui em Três Lagoas. Olha só. Imagens aí do nosso repórter cinematográfico, Ricardo Vinícius. Tempo aberto, ensolarado aqui em Três Lagoas, né? Em algumas áreas tem os requícios aí de nuvens no céu e a temperatura, como eu falei pra vocês hoje, altíssima. Ainda hoje, teremos um aumento de nuvens, fazendo com que a famosa chuva de verão possa vir a qualquer momento em áreas isoladas. E amanhã, a previsão é de que esteja mais quente, mais calor do que hoje. Vamos conferir aqui, né, no nosso painel, como que fica o clima amanhã em Três Lagoas e região. Olha, Três Lagoas, mínima de 24 e máxima de 38. Brasilândia, mínima de 25 e máxima de 37. Água Clara, mínima de 24 graus e máxima de 38. Em Aparecida do Tabuado, por lá, a mínima é de 25 graus e a máxima de 36. Paranaíba, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Inocência, mínima de 24 e máxima de 38 graus. Então, se preparem, bebam bastante água, se hidratem, porque essa semana o calor aumenta. Israel Espíndola. Ainda falando sobre o tempo, só um spoilerzinho, tá? Pra você, assim, não ficar ou fica desanimado ou fica feliz. Já no mês de março, a gente começa a receber as primeiras ondas de frio, já mostrando, né, a transição do verão para o mês de outono. Para o mês de outono, não. Para a estação do outono, desculpa. As obras de reforma do terminal rodoviário aqui de Três Lagoas, gente, foram iniciadas. O local será totalmente revitalizado e uma das novidades no projeto será justamente o cercamento. Confira. A obra de reforma e revitalização do local foi orçada em um milhão e meio de reais com recursos próprios do município. O projeto prevê a adequação e ampliação dos guichês de vendas de passagens, a reestruturação das lanchonetes e lojas, assim como a criação de uma praça de alimentação. A reconstrução do piso, a instalação de novos assentos na área de espera e a construção de rampas de acessibilidade, bem como banheiros adaptados para pessoas com deficiência, estão previstos no projeto. Além disso, também está previsto o cercamento do local, com uma construção de guarita para reforçar a segurança. Além disso, o projeto inclui ainda a substituição nas instalações elétricas e a adequação do sistema de segurança contra incêndio e pânico, garantindo assim um ambiente mais seguro para os passageiros e funcionários. A ordem de serviço foi autorizada pelo prefeito Ângelo Guerreiro, dia 7 de fevereiro, na Câmara Municipal. Desenvolvemos esse projeto agora, que ele vai contemplar toda a parte estrutural do terminal, e não somente isso, Ana, vai ser um terminal que ele vai ter aí grades em torno dele para poder oferecer segurança maior aos passageiros, até por conta de alguns que acabam utilizando o terminal como dormitório e moradia. Durante o período de reforma do terminal rodoviário de Três Lagoas, segundo a Prefeitura, não haverá necessidade de interrupção dos serviços oferecidos no local. O taxista Otilde Nogueira de Souza trabalha no local e diz que a reforma é importante. Para nós é ótimo, porque pelo menos nós temos alguma coisa, estava tudo quebrado isso aqui, pelo menos vai ser ótimo, o prefeito está agindo certo. Estava precisando? Estava precisando faz tempo. O taxista Adair Mota de Oliveira também trabalha no local e diz que o terminal estava precisando desta reforma. Olha, essa reforma já era para ter feito, mas está muito bom agora, vai ficar boa, porque a nossa rodoviária é um dos cartões postais, tem que embelezar ela, fica muito bonita ela reformada, vai ficar bom para todo mundo, para nós que trabalhamos aqui e também para os passageiros. O taxista concorda com o cercamento do local. Muito bom, vai dar mais segurança para nós taxistas e também para os usuários, porque aqui à noite é muito problemático aqui à noite. E as pessoas que precisam, as pessoas que frequentam, assim como Três Lagoas, realmente precisam de uma rodoviária à altura do que está acontecendo, principalmente no quesito segurança. Vem comigo, vamos dar um pulo até capital, Campo Grande, porque por lá nós vamos acionar aí o nosso repórter Gerson Wassoff, que está na Câmara Municipal. Nesta segunda-feira teve a audiência pública para falar de educação especial. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo ao TVC Agora. Opa, Isael, bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas. Exatamente, está sendo realizada, ainda está em andamento aqui uma audiência pública para ser, então, discutida a situação da educação especial aqui em Campo Grande. Essa audiência pública foi convocada pelo vereador professor Juari, ele que é presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara Municipal, e essa audiência está sendo mesmo um pouco mais longa do que o esperado. Ela teve início às nove horas, ela teria aí o encerramento agora perto das nove horas, mas então ela está se prolongando, porque muitas pessoas estão falando nessa audiência, Isael. Eu conversei aqui com o vereador professor Juari, conversei também com outros vereadores, eles disseram, disseram também na audiência pública, que hoje o ato deles, a principal ação feita nessa audiência é para escutar. Então, entidades, organizações, familiares, mães e pais de autistas e crianças especiais e também líderes aí de diversas ações e também ONGs estão utilizando essa audiência pública para falar sobre os problemas e darem também a sua reivindicação sobre o que eles fizeram para a educação aqui de Campo Grande, tá? Uma dessas pessoas que eu conversei é o Alexandre Figueiredo, ele é coordenador estadual do movimento Corpúlio Autista Brasil, ele é o coordenador desse movimento aqui em Mato Grosso do Sul e ele disse então que várias audiências foram realizadas no ano passado, nós tivemos aí várias audiências sobre esse tema de educação especial também e nada foi feito, tá? Ele disse que entre as principais reivindicações dele também de diversos pais de autistas aqui de Campo Grande é mais contratações, é abertura de concurso público para efetivar profissionais e esses profissionais, Israel, seriam profissionais mais técnicos, tá? para que realizam ali o acompanhamento individual dessas crianças dentro da sala de aula. É esses profissionais que os pais estão pedindo aqui em Campo Grande e também para melhorar de uma certa forma a educação especial como um todo aqui na capital, tá? Então, o único pedido deles nessa manhã é que sejam cumpridas as promessas. Nós tivemos aí cerca de quatro audiências públicas no ano passado com encaminhamentos à prefeitura, pedindo aí essa contratação, essas contratações e nada por enquanto foi feito. Eu continuo aqui ainda na Câmara Municipal, vou aguardar o final dessa audiência para conversar novamente com o vereador e saber então com ele, a partir de todas essas disputas feitas aqui nesta manhã, o que realmente será feito a partir de agora e o que será encaminhado principalmente para a prefeitura municipal de Campo Grande para a gente ver então essa melhoria, se essa melhoria vai acontecer. O que todo mundo pede nesse momento são prazos, seja lá qual prazo for, em dois meses mais contratações, em seis meses abertura de concurso público. Então, o que as famílias querem, o que os pais querem, o que as lideranças desse movimento da educação especial de Campo Grande querem nesse momento, é agilidade e alguns prazos. Então, eu continuo aqui na Câmara Municipal ainda para conversar novamente com o vereador, o presidente da comissão e saber o que vai ser feito. Olha só, Gerson, a importância desta audiência que acontece aí na capital e nós estarmos aqui mostrando para Três Lagoas. Porque quem acompanha o TVC agora, quem acompanha os nossos noticiários, Jornal do Povo, a Cultura FM, sabe quantas vezes nós já entrevistamos aí as mães de filhos autistas e o ponto principal, viu Gerson, um dos pontos principais da reclamação dessas mães era justamente no acesso à educação. Não é ter escola, não é ter escola, é ter uma pessoa capacitada para atender essa criança. Olha só a iniciativa aí na capital, espero que seja também copiado por outros municípios e realmente fazer a audiência, ouvir as entidades, ouvir os pais, mais do que principal, além de ouvir, é a ação do fazer. Gerson, muito obrigado pela sua participação, qualquer novidade pode nos acionar aqui, você tem a preferência. Uma ótima tarde de trabalho para você, meu amigo. Muito obrigado, Zé. Realmente, a educação especial é um tema que não é discutido só aqui em Campo Grande, né? Realmente, em todas as cidades, isso tem que ser discutido. Tomara que em Três Lagoas também isso seja discutido, e não só em audiência, mas que sejam feitas mesmo ações concretas para melhorar a educação. Um bom dia para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã. Muito bem, está aí então a informação direto da capital. Dona Mari Verdam, e a oportunidade e, claro, a informação para você. Exatamente. Aqui do meu lado já está ela toda elegante para falar com vocês sobre a história, sobre a rede de postos Sete Mares. Cris Natalício, seja bem-vinda. Ah, obrigada. Mais uma vez, muito prazeroso estar aqui representando a nossa rede de postos Sete Mares. Para mim é muito orgulho falar daquilo que eu abraço, né? Com certeza. Todos os dias, daquilo que a gente pratica no nosso diário. Com certeza. Representando todos os colaboradores que estão aí todos os dias se doando para que você, nosso cliente, seja beneficiado. Isso mesmo. Ô, Cris, conta pra gente, são quatro postos aqui em Três Lagoas? São quatro postos. Vamos frisar? Vamos. Atlantique, Maresias, postos Sete Mares e atualmente posto Maré. Olha aí, gente. São quatro postos que fazem a rede de postos Sete Mares. Com certeza. E estão aqui em Três Lagoas, essa história para atender você começou aqui há 21 anos. Então a gente está falando de credibilidade, né? Credibilidade. Credibilidade. Comprometimento. Ô, Cris, você chegou recentemente na casa, foi muito bem-vinda. E o pessoal que está aqui, está sendo bem-vinda, né? O pessoal que acompanha o TVC Agora, pede pra gente perguntar a questão da qualidade do combustível. Eu sabia que essa pergunta ia chegar, viu, gente? Se é uma coisa que todo mundo fala é sobre qualidade de combustível. E é muito importante. E é muito importante. Tanto é que é a nossa política de trabalho, né? É produto de qualidade e excelência em atendimento. A qualidade do produto, a gente já começa a ter toda uma história, né, gente? O combustível vem da onde? Do petróleo. O petróleo, ele é extraído nas nossas plataformas. Ele é um composto químico. E de lá da plataforma, ela é levada pra refinaria. Lá, esse composto químico, é realizado uma quebra de suas moléculas. As moléculas pertencentes ao nosso ramo, ele é encaminhado às distribuidoras. Olha! Existem várias distribuidoras no nosso país, né? Entre elas com muitos nomes. Nós temos a BR, Piranga, Shell, Esmal, né? Tauros. Então, assim, combustíveis de excelência em qualidade e tal. E todo esse processo, a gente pode imaginar, né? Grandes equipamentos, grandes investimentos, né? Tanto nos equipamentos, quanto também nos profissionais que atuam nesses locais, né, gente? Com certeza. Quando chega pra gente uma emissão de nota fiscal da compra, ela vem laudada por um químico, né? Atestada sobre a confiabilidade daquele produto. Que ele passou por vários testes de qualidade, né? Tá vendo? E aí, só os revendedores podem buscar nas distribuidoras. E além de todo esse processo que já dá pra te dar uma segurança no combustível brasileiro, digamos assim, Nós temos na rede de postos Sete Mares, laboratórios. Em todos os estabelecimentos, nós temos laboratórios que nos levam a conferir. Existe uma tabela química, né? Que pra te dizer se esse produto tá dentro dos padrões. Sim. Em conformes por lei, né? E aí, lá nesse laboratório, a gente tem todo o equipamento que a gente faz a conferência. Da densidade, da temperatura, do aspecto físico daquele produto, né? Porque a gasolina, ela vai passando por esse processo, ele vira uma matéria química, vai pra distribuidora. Lá na distribuidora, é acrescentado o álcool anidro, que é os 27% estabelecidos por lei no Brasil, né? Porque por aí tem outros países que a gasolina, ela é pura. No Brasil, ela é estabelecida 27% de mistura, por causa de compostos de combustão, né? É toda uma lei sobre isso. Ou seja, meus amigos, se você tava querendo saber de qualidade, aqui a aula pra você ir abastecer em um dos postos, né? Aqui de Três Lagoas, são quatro postos que você encontra aqui. Um em cada localização diferente pra atender toda a comunidade traslagoense. É isso aí. E chegando, quando a gente faz a realização da compra, Mari, esses caminhões chegam pra fazer o depósito nos nossos tanques, né? Sim. Então, o que acontece? Todo caminhão, chegando em nossa rede, ele é conferido essa tabela. Tem um profissional que vai lá, pega o coletor, pega a amostra, vai lá no nosso laboratório, faz todo o procedimento, vê se aquela mistura antes do descarregamento, Mari, se tá tudo ok. Por mais que nós temos todo o parâmetro de uma usina, né? De uma distribuidora, nós também temos a nossa conferência em toda a rede. Além de equipamentos, viu? Olha! Lá em toda a nossa rede tem o meu patrão, o Sr. Vissoto, o dono da casa toda. Aquele abraço. Aquele abraço. Oi, patroa. Ele participa, assim, anualmente nas conferências de postos e ele traz sempre novidades. Eles são muito, assim, tecnológicos, sabe? Eles gostam de tudo que é novidade. Então, nos postos tem os Viderhuts, que são sensores conectados aos nossos tanques aterrados, que nos dão medidas de temperatura. temperatura, se algo sofreu ali, se teve uma invasão de um líquido que não pertencia àquele local. Então, assim, é muito garantido. Gente, eu amo o que eu faço. Vocês têm que ir lá e eu vou mostrar pra vocês certinho. Se você quiser, Mari, dá pra gente trazer também, porque tem o teste do consumidor, que a gente faz com as nossas vidrarias, tudo certinho. E aí eu mostro pra vocês como a gente faz ali no nosso laboratório, pra vocês saberem se o produto é de confiabilidade ou não. E isso é um direito seu, consumidor. Pode chegar lá que eu vou fazer o teste com todo prazer pra você. Olha aí, gente. Então, olha, Rede de Postos Sete Mares, aqui em Três Lagoas, contando com quatro postos, uma equipe qualificada e tem lavagem também, né? Tem lavagem de veículos, calibração de pneus, troca de óleo, conveniência 24 horas. Tudo que a gente precisa em um só lugar. Rede de Postos Sete Mares. Cris, te aguardo na sexta. Combinado. Porque ela chega pra abrir a semana e pra fechar a semana, entendeu? Ai, que delícia. Com novidade. Uma ótima segunda. Uma ótima segunda pra você, uma ótima semana. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. Apesar do ano letivo já ter iniciado, as matrículas na rede de ensino ainda seguem abertas para atender toda a demanda aqui do município. E mesmo assim, muitas crianças e adolescentes ainda não foram matriculadas e começaram o ano fora da sala de aula. Confira na reportagem. O ano letivo nas escolas da rede pública e privada já começou. Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, desde a pré-escola ao ensino médio, já estão nas salas de aula das mais de 60 unidades escolares em Três Lagoas. De acordo com dados do último censo IBGE, o município conta com uma população de 34 mil pessoas nesta faixa etária. Mas o número de matriculados não chega a este total, o que acende um alerta. Cerca de 1.300 crianças e adolescentes em idade escolar não estão matriculadas em nenhuma instituição de ensino aqui do município de Três Lagoas no ano letivo de 2024. O número representa um total de 4% da população nesta faixa etária. Na rede municipal de ensino estão matriculados, até o momento, 16.250 alunos de 0 a 14 anos nas 41 unidades, divididas entre 20 escolas municipais e 21 centros de educação infantil, o CI. A rede estadual de ensino conta com 12.570 alunos do ensino fundamental ao médio, distribuídos nas 12 escolas de Três Lagoas. Segundo a última estimativa do IBGE, outros 3.882 alunos estão em colégios privados. A secretária municipal de educação, Angela Brito, afirma que o maior desafio para os municípios está nas crianças dos anos iniciais. De 0 a 3, a gente vem gradativamente ampliando o número de vagas. Então, quando nós entramos, o prefeito Ângelo Guerreiro, a gente atendia mil e poucas crianças de 0 a 3. Hoje, a gente atende mais de 4 mil. Então, não é possível, e a cidade, graças a Deus, também vai crescendo. Cada ano vão nascendo crianças. Então, este grupo de 0 a 3 anos, ele sempre aumenta. Só não aumenta se a população parar de crescer. Então, isso é bom a gente pontuar. Mas, a partir dos 4 anos, todos os alunos que procurarem a rede municipal de ensino têm a vaga. De acordo com a secretária, a pasta realiza a buscativa de alunos não matriculados. Uma equipe própria é direcionada à orientação de pais e responsáveis sobre o dever de matrícula nas escolas. Para atender a demanda, devem ser construídos um novo CI no Mais Parque e dois novos prédios de escolas municipais, sendo eles o Júlio Colinos e a irmã Sheila. A secretária afirma que, mesmo assim, todas as escolas estão abertas para receberem novas matrículas. 0 a 3, geralmente, a gente consegue colocar, todas as vagas são ocupadas. Mais de 4 em diante, sobram vagas ainda na rede. Hoje, se tiver 17.500 crianças na rede, a rede tem condições de acolher todos esses estudantes. Então, nós temos aí entre 17.500 a 18.000 vagas para ser ofertadas. Já a rede estadual de ensino conta com o apoio de uma equipe multiprofissional que realiza o acompanhamento individual de cada aluno. Além disso, também é feita a busca por crianças em idade escolar que não estão sendo atendidas por fatores distintos, como afirma a coordenadora regional de educação, Marisete Bazé. O primeiro diretor faz essa busca ativa e, quando o aluno atinge 30% de falta, o conselho, então, vai fazer essa busca ativa com o aluno para trazer ele de volta para a escola. Neste momento, iniciando um ano letivo, todos os pais que procuram matrícula, a gente faz essa matrícula na escola. Pode acontecer de alguma família não procurar, não colocar seu filho na escola? Pode. E que a gente não fica sabendo onde está esse aluno? Pode acontecer. A gente recebe, às vezes, família de fora, né? Nós não sabemos. Quando há uma infração, alguma coisa assim que o conselho visita e encontra crianças que não estão matriculadas, aí o pai é acionado, né? Para vir procurar a matrícula na escola. A coordenadora também afirma que há uma alta demanda por vagas e que devem ser abertas ao menos 10 novas salas de aula neste ano letivo para atender a população. Serão cinco na Escola Estadual João Dantas e outras cinco na Escola Luiz Lopes. Marisete pontua que é o compromisso da educação manter crianças e adolescentes em salas de aula. Na escola ele tem essa segurança, ele está estudando, está no olhar de todos os educadores, então ele está protegido, né? E essa é a nossa missão, de fazer com que o aluno esteja e ele tenha essa liberdade. Nós temos que lutar muito para isso, porque as nossas crianças, a gente tem esse compromisso com a educação. Muito bem, e é compromisso dos pais assegurar que seus filhos estejam matriculados na escola, tá bom? Bom, daqui a pouco, Dona Mari Verdam... Sim! Eu quero todos os detalhes... Sim! Porque sábado... Nossa, sábado é o grande dia. Exatamente. Já escolheu a tua roupa? Já, já tem look pronto, já. Sabadão, a gente já pensa no look da semana. Muito bem, Dona Mari Verdam. Daqui a pouco você explica, então, para nós. Tá, daqui a pouquinho eu falo para vocês, ó, continue aqui, porque tem também os pré... A gente daqui a pouco vai falar o nome dos pré-selecionados da semana passada e semana retrasada, e contamos mais detalhes do que vai acontecer neste final de semana lá no Ginásio da Lagoa. E as empresas participantes. Com certeza. Primordial, porque ainda dá tempo. Claro. Sexta-feira tem o último sorteio de fevereiro. Isso, o último sorteio de fevereiro. Então dá tempo. Viu, viu, viu. No próximo bloco, rapaz... É. Rapaz... Não, quando você chega assim, eu já sei que... Rapaz... Culseira de Prata cantou. Menino, o que teve de acidente, baixaria, tiro... Olha... Vou te contar não, o Alfredo vai contar para vocês. No pulseira de prata, não saia daí. É, já, já. Alô, Três Lagoas! Venha conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária. Promoção de inauguração no IVS. Multifocal em color mais armação, dez vezes de dezenove e noventa e nove. Lente Visão Simples, no blue, antirreflexo mais armação, dez vezes de dezenove e noventa e nove. Multifocal, foto mais armação, dez vezes de vinte e nove e noventa e nove. Venha nos visitar. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida no mês da inauguração. Consulte regulamento. Detona preços das lojas GE. Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade. Almofada decorativa com zíper de vinte e nove e noventa e nove. Por dezenove e noventa e nove. Tapete berlim, um e quarenta por dois metros. Por apenas noventa e nove e noventa e nove. Quadro caixote, sessenta por noventa, só sessenta e quatro e noventa e nove. As lojas GE detonam os preços e ainda parcela suas compras em doze vezes, sem nada de juros. Lojas GE! Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, Além de atendimento, vinte e quatro horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, dois mil trezentos e trinta, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo três nove dezenove onze zero zero. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, um mais oitocentos gramas, quarenta e sete e noventa e nove. Lenço umedecido Mili Love & Care, nove e noventa e nove. Ômega 3, vinte e cinco e noventa e nove. Talco Anjinho, nove e noventa e nove. Pomada Milagrosa, vinte e oito e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, Esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro, dois mil quinhentos e quarenta e três, no Jardim Primaveril. Telefone trinta e cinco, vinte e dois, zero quatro nove oito. Mundo das Tintas, um nome forte em tintas. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até dez meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 100. Passos Calçados. Passo a Passo com você. Agora tá na hora. Deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Deve ser agora. Muito bem, senhoras e senhores. Obrigado pela companhia nesta segunda-feira. E neste quadro Pulseira de Prata, as ocorrências policiais. Moradores do Jardim Progresso tiveram uma surpresa nas primeiras horas do dia desta segunda-feira. Ao saírem de suas residências, eles tiveram aí na rua, principalmente Taurino Ramires Koch, avistaram diversas cápsulas de pistolas. Que situação. Houve um tiroteio? Era bang bang? Vamos saber agora com Alfredo Neto ao vivo. Bom dia, Alfredo. Seja bem-vindo. Conta pra gente essa história, meu amigo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Possivelmente alguém tentou descartar as munições utilizadas para fazer disparos em vias públicas. Por volta de 7 horas e 30 minutos, a rádio-patrulha da Polícia Militar foi chamada para comparecer no local, na rua Ramires Taurino Koch, aonde foi encontrada aí essas cinco cápsulas de pistola 9mm da marca Agla. Cápsulas essas que teriam sido utilizadas durante a madrugada, porque ainda estava com cheiro de pólvora, e teriam sido descartadas ali em frente a uma residência. Os policiais da rádio-patrulha fizeram buscas ali, olhando as fachadas das casas, para ver se em alguma delas havia sinal de perfuração de arma de fogo. Mas nenhuma das casas tinha sinal de perfuração, e nenhum dos moradores teria escutado estampido de disparos de arma de fogo. O que leva a Polícia Militar a acreditar que, durante a madrugada, alguém possa ter utilizado a arma de fogo e a pistola para fazer disparos para o alto, fazer aí esses disparos, e depois, para evitar de ser preso durante uma abordagem, acabar sendo pego com essas munições, acabou descartando esses cartuchos deflagrados. O material foi apreendido, levado para a Polícia Civil, aonde vai ser aberto um inquérito, instaurado esse inquérito para investigar o caso. É claro que a perícia já foi acionada, a praver se coleta digitais nessas cápsulas, para poder fazer a identificação do suspeito de ter dispensado essas cápsulas, e saber aonde que foi usada essas munições aí durante a noite, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Que coisa, hein? Quando a gente pensa que as coisas vão andar no seu devido local, no seu lugar, aí vem aí mais um cidadão e faz tudo isso daí. E por falar em cidadão, Alfredo, ontem à noite o bicho pegou também, rapaz. Grito, tapa, até tiro. Rapaz, e foi briga de vizinho. Conta pra gente. Israel, foi no bairro Guanabara, aonde um homem de 37 anos acabou se desentendendo com um vizinho de 41. Homem esse que não gostou de ser chamado a atenção por algo ali, que não foi especificado no boletim de ocorrência. Esse homem de 37 anos teria pego uma faca e corrido atrás do vizinho de 41 anos, que para se salvar, evitar de ser esfaqueado, teria sacado um revólver e disparado contra a vítima de 37 anos. A polícia militar foi até o local, mas a vítima já havia sido levada pelo SAMU ao Hospital Auxiliadora e em conversa com a esposa do homem, autor do disparo, a mesma relatou que o marido estava incomodado com uma situação ali, a qual não foi especificada e teria discutido com o vizinho de 37 anos e para não ser esfaqueado, agiu em legítima defesa, disparando contra o homem de 37 anos. Os policiais foram até o Hospital Auxiliadora, onde conversaram com a vítima, vítima que teria confirmado, segundo o boletim de ocorrência, a versão repassada aos policiais e o mesmo teria sido lesionado na perna e no braço por dois disparos, um na perna direita e outro no braço esquerdo, a qual o mesmo estava em observação, não corria risco de morte e após passar pela observação médica, seria liberado para poder receber alta e ir para casa. O caso foi registrado na DEPAC como tentativa de homicídio e será investigado pela terceira delegacia de polícia civil. O autor desses disparos não foi localizado e a polícia espera que o mesmo se apresente nas próximas 24 horas para esclarecer, dar a versão dele, para que os policiais consigam saber o que de fato aconteceu em Israel. Agora é engraçado, né, Alfred? Agora é engraçado. Na hora do nervosismo, certeza, ah, eu sou brabo, eu sou homem, eu sou valentão, armado, meu amigo. Aí todo mundo é o bichão. Depois que faz a meleca, aí some, desaparecido. Se era em legítima defesa, por que sumiu? Agora, quem é que vai resolver um problema com o vizinho armado? E vamos ser sinceros, né, gente? Viver hoje em sociedade é difícil. Não é fácil. E tem muita gente que abusa, extrapola a paciência do outro. Principalmente, viu, quando o assunto é música. É um tal de senta, 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 que não sei que diabo que essa mulher está tão cansada que ela tem que sentar. Elevanta, levanta, 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 levanta. Gente, eu não sou obrigado a gostar da música que a mulher quer sentar. Pega a cadeira pra lá e toma, infeliz. Senta. Já vi mulher cansada, mas igual essa, senta, senta. E eu vou te falar, hein, rapaz, as músicas de hoje em dia, olha, tá mais pra filme erótico do que pra música. O linguajar é cultura, mas é gosto, então eu não posso falar. Aí o gosto é de cada um. Então, se você gosta da mulher que senta, se você gosta de escutar da mulher que fala tudo que é aquele tipo de besteira, escuta no seu fone de ouvido. Né? Se você quer ouvir música dez e meia da noite, no doze, põe fone de ouvido. Porque o seu vizinho, da direita, da esquerda, da frente, não é obrigado. De repente ele tá com um bebê novo, de repente ele tem que trabalhar. Né? Agora, não adianta querer lá tirar satisfação armado. O homem continua foragido, Alfredo. Isso, Israel. Continua foragido. Hoje, conversei com policiais que disseram que até então o mesmo não tinha se apresentado ainda. E a polícia aguarda aí que o mesmo possa se apresentar e esclarecer. Possivelmente, não ficou ali à espera da polícia militar devido a arma possivelmente não ser registrada. Não sabemos, não temos essa confirmação. Mas, se não aguardou aí para esclarecer que, de fato, teria sido legítima defesa, possivelmente a arma não teria registrado. Eu mesmo não quis esperar a polícia. Agora, ver o que vai ser descrito aí nos próximos capítulos desse inquérito que será aberto pela terceira delegacia de polícia civil que já pegou o caso na manhã de hoje e já está em campo investigando a situação toda e ouvindo testemunhas para saber o que de fato aconteceu. Qual foi o motivo da briga? Como aconteceu? Quem começou? Quem correu atrás de quem? E se de fato o relato das partes batem com das testemunhas que foram relatados para os policiais militares que foram colocados no boletim de ocorrência em Israel. Ô Alfredo, a Mari Verdano já está por aqui. Ela já está louca para falar aqui do merchan dela. Mas antes, antes, o que nós tivemos de acidente de trânsito no final de semana, meu amigo, só vou fazer uma pergunta, um spoilerzinho rapidinho. Tem a ver com a biritinha do capeta? Tem, tem, tem a ver com biritinha, tem a ver com imprudência, com falta de perícia, de tudo um pouco. É uma verdadeira salada de fruta, uma farofa. Que coisa, hein Alfredo? Daqui a pouco você volta para falar aí das ocorrências policiais no trânsito. É, no trânsito. Isso, que mata a gente. Está lembrado? Ah, esqueceu, né? Pois é, o trânsito de Três Lagos que já fez dezenas de vítimas, de óbitos. Mas o povo não aprende. Enche o caneco com a biritinha do capeta? Ah, agora sou veloz e furioso. Agora eu sou piloto. E acontecem as tragédias. Mas antes, a dona Mari Verdam tem um recado especial para você. Olha, já anota aí o endereço. Rua Munir Tomé 451 Centro de Três Lagoas. Eu estou falando da gigante do seu lar, a Loja G. Gente, está com o que lá? O que tem lá? Tem tudo que você precisa. E olha, detona preços. Detona preços somente aqui, na Loja G. Por favor, roda o VT, meu diretor. Preços das Lojas G. Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade. Almofada decorativa com zíper de R$ 29,99 por R$ 19,99. Tapete berlim 1,40 por 2 metros por apenas R$ 99,99. Quadro caixote 60 por 90, só R$ 64,99. As Lojas G detonam os preços e ainda parcelam suas compras em 12 vezes sem nada de juros. Lojas G. A gigante do seu lar. Gente, economia e 12 vezes nos cartões sem juros é tudo isso que a gente precisa. E olha, você encontra aqui na Gigante do Celar, lá no centro de Três Lagoas, rua Munir Tomé 451. Passa lá que eu tenho certeza que você vai assim, pode levar a loja. Se fosse eu, eu levaria a loja, né? Pode levar a loja. Munir Tomé, centro de Três Lagoas, Loja G, a gigante do seu lar. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verda, agora sim a segunda parte do Pulseira de Prata, as ocorrências policiais no trânsito. No trânsito. Uma colisão entre dois carros deixou uma moradora de rua, né? Assustada, mas também, meu filho, quem não fica? Um dos veículos perdeu o controle, subiu na calçada, bateu no muro do imóvel. Olha, deixa o Alfredo Neto contar pra nós essa ocorrência. Quando é que aconteceu isso, Alfredo? Israel, foi agora há pouco, na metade da manhã, nessa segunda-feira, no cruzamento da rua Alfredo Justino com a rua João Gonçalves Filho no bairro Interlagos. A moradora que tem essa residência de esquina acabou tendo aí um prejuízo tremendo após os dois carros, o Fiat Mobi e o Renault Kwid colidirem no cruzamento da rua e o Renault Kwid perder o controle, bater no muro da residência a qual abrigava a residência do outro lado, servir de parede ali de arrimo de proteção e parar dentro da sala dessa residência. Por sorte, ninguém se feriu, nem dentro da casa, nem dentro de nenhum dos veículos. Os condutores estavam no local, a polícia militar foi chamada. Como não houve feridos, ninguém teve ferimentos, não caracterizando o crime de lesão corporal, ambos foram orientados para entrar em um acerto e resolverem a situação pessoalmente ou levarem para a justiça. Como não tem crime, então o caso não poderia ser levado ali pelos policiais a menos que saísse do controle ou se uma das vítimas tentasse fugir, abandonar o local ou partisse para a agressão. Como houve acordo ali entre os condutores, então o caso ficou para eles resolver entre si e chamarem um guincho para remover os veículos. Quem estava certo ou errado, ninguém quis falar. Ficaram ali em silêncio, não quiseram conversar comigo que estive lá acompanhando. Os policiais também não soubem ali explicar corretamente o que teria acontecido já que os mesmos não souberam passar para os policiais quem teria atravessado a preferencial na frente de quem, batido em quem, para que o veículo cuide, perdesse o controle, subisse na calçada e invadisse essa residência ali no bairro Interlagos. Um susto para essa moradora da rua João Gonçalves Filho que nessa manhã acabou tendo esse veículo adentrando a sua residência após derrubar a parede que faz ali a proteção da parte interna da residência para a parte externa aonde esse acidente foi registrado na manhã de hoje. Israel. Falta de atenção, Alfredo. Imprudência, Alfredo. Falta... Ah, ninguém quis falar porque os dois estão errados. Um, que não viu que é um cruzamento e tem a sinalização de pare. Outro, porque abusava da velocidade e aí todo mundo fica com aquela cara de arrependido, né? Como diria minha vovozinha que hoje está lá no céu. Aí fica com aquela cara de guri que fez meleca nas calças em dia de festa. Põe a imagem novamente aí, diretor. Coloca a imagem. Olha só o... Coitada do dono daquela casa. Não tem nada a ver. Não tinha nada... Aí, ó. Aí o acidente. A colisão. Olha, parou. Tem como dar uma pausa naquela outra foto ali, diretor? Só para o José estar falando bobagem. Não, o José não está falando bobagem. Na outra foto. Aí. Mas vai deixando, vai deixando. Ponto. Está vendo ali? Você viu? Eu vi a placa de pare. É sinalizado sim. Agora, a pessoa que anda, que transita por Três Lagoas em alta velocidade, é para pedir para... Né? Gente do céu. Todo cruzamento... Está ali, ó. Perto da mão da polícia ali, eu já vi a placa de pare. Todo cruzamento, gente, independente se é preferencial ou não, cuidado. Porque hoje em dia, o motorista aqui de Três Lagoas, não sei quem foi e disse para ele, falou assim, filho, está aqui a sua CNH, agora é só acelerar. Acelera. Ô, Ivaír, o Ivaír que está tirando a CNH, cuidado, tá, Ivaír? Se alguém te falar isso para você, não cai nesse conto não, tá? Ai. Cuidado nos cruzamentos, independente se é a sua preferencial ou não, diminua a velocidade, olhe, porque hoje em dia o pão não está nem aí, ó. Sem falar, sem falar que está aqui, ó. Dirigindo e, ó. Itatatá, itatatá, itatatá. Ô, meu Deus! Pão! Bateu. Coitada da mulher que vai ter que arcar com prejuízo. É, vai ter que arcar. Duvido que alguém desses dois caras vai querer pagar lá para ela. Duvido. Duvido. Mas não para por aí, né, Seu Alfredo? Porque o motorista, sem CNH, sem CNH, olha. Um cidadão, ele achou e falou, eu posso dirigir. Já não tem habilitação. Se a meleca já não era grande, vou atravessar o sinal vermelho. Estou nem aí. Estou nem aí. Tudo isso aconteceu no cruzamento da Jarim Mercante com a Avenida Capitão Olinto Mancini. Já pensou? É esse cruzamento mesmo. Que é de um fluxo intenso. Alfredo Neto conta para a gente mais esse caso de imprudência no trânsito de Terezagoas. É, Israel. Sábado à noite, chuvoso. Esse cidadão de 19 anos estava com esse carro quando resolveu atravessar esse semáforo vermelho. Ele estava na Capitão Olinto Mancini no sentido centro. Quando atravessou o semáforo vermelho e colidiu no veículo Volkswagen Fox que estava na Jarim Mercante sentido JK. o motorista do veículo Volkswagen Gol não conseguiu parar bateu violentamente contra esse veículo Fox que acabou capotando a velocidade e a força da colisão foi tanta que os populares que avistaram o acidente disseram que o Fox capotou girou e parou com as rodas novamente no chão. Deu ali duas voltas completas para poder parar com as rodas no chão. O motorista ficou preso nas ferragens porque a lateral direita estava toda danificada a porta do motorista ficou presa e o mesmo estava um pouco desorientado ali por conta da forte colisão. Dentro do carro os policiais teriam avistado uma garrafa de cerveja do veículo Fox mas não foi feito o teste bafômetro devido mesmo estar sendo socorrido pelo corpo de bombeiros está ali um pouco desorientado por conta do acidente e depois ali de um trabalho em equipe do corpo de bombeiros e do SAMU a vítima foi retirada pelo porta-malas do carro e levada para o hospital auxiliadora onde ficou em observação médica já o motorista do veículo Gol que não tem habilitação e teria atravessado o semáforo ele permaneceu no local não havia feito ingestão de bebidas alcoólicas fez o teste do bafômetro deu negativo confessou para os policiais que não era habilitado e no carro havia uma bicicleta ele estava acompanhado de uma passageira que nada sofreu a bicicleta que estava no bagageiro foi arremessada na via e ficou também ali jogado o que para uns causou ali um certo pânico acreditando que um ciclista teria sido atropelado mas na verdade foi uma colisão entre dois carros aonde o motorista do Fox acabou lesionado sendo socorrido e o motorista do Gol sem habilitação acabou notificado por conta desse acidente causado na noite de sábado de Israel tá certo Alfredo muito obrigado e agora eu vou te dar um conselho tá meu amigo você que transita pelas ruas aí sempre acompanhando todas as ocorrências policiais cuidado mas cuidado mesmo hoje pela manhã tá eu levei duas fechadas vinha de motocicleta levei duas fechadas e a pessoa olhou pra minha cara com aquela cara de pastel assim como se nada tivesse feito então meu amigo pelo amor de Deus cuidado e uma ótima tarde de trabalho pra você muito bem tá aí então pulseira de prata as ocorrências policiais desse final de semana onde o bicho pegou e pegou mesmo quer ficar por dentro de mais informações do sedouro policial quer saber mais acesse o nosso portal rcn67.com.br todas as ocorrências estão por lá inclusive apreensão de uma carga milionária de cocaína a prisão de um suspeito que já estava sendo investigado pela polícia por tráfico de drogas lá no Paranapongá basta acessar rcn67.com.br não sai daí não o próximo bloco tem TVC emprego Ei qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu não quero mais não quero mais me preocupar com aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentão Como são Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a Casa dos Seus Sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Casa dos Sonhos Grupo em C Quem ama cuida por isso a farmácia Sete Farma cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço Humedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talcão Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar Entregue em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Detona preços das lojas G Aqui tem ofertas imbatíveis para você economizar de verdade Almofada decorativa com zíper de 29,99 por 19,99 Tapete berlim 1,40 por 2 metros por apenas 99,99 Quadro caixote 60 por 90 só 64,99 As lojas G detonam os preços e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem nada de juros Lojas G Alô, Três Lagoas Venha conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária Promoção de inauguração no IVS Multifocal Incolor Mais Armação 10 vezes de 19,99 Lente Visão Simples No Blue Antirreflexo Mais Armação 10 vezes de 19,99 Multifocal Foto Mais Armação 10 vezes de 29,99 Venha nos visitar Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida no mês da inauguração Consulte regulamento Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades pra você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí Tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses E tem crediário próprio facilitado e especial pra você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados Passo a passo com você Para adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate MSCAP É triste porque quer Eu falo pra você comprar Olha quantos ganhadores essa semana Olha ali A marinha da nossa rua MSCAP Só concorre quem compra No giro da sorte 30 prêmios de mil reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro 15 mil E no quarto sorteio 120 mil reais Isso mesmo 120 mil MSCAP Ajude concorrar Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Agora tá na hora TVC agora Tá na hora do TVC Emprego TVC agora Eu sempre digo, né? Preste bem atenção papel e caneta em mãos para você anotar mas isso diz que é do passado Tem que ser moderno Tem um celular vai, tira uma foto Viu? Sabe? Compartilha a live A Mari Verdana tá aqui já me reprovando Como que você é antigo Israel Como que você é antigo Mas isso da época que você pega a caneta lá e fica olhando na TV lá Ah Olha Hum Pode ver E anota Muito bem Senhoras e senhores Venham TVC Emprego É Ó E oportunidades Pra Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo Começando Ajudante Empresa de Engenharia Contrata Salário 1564 O telefone tá aí na sua tela 993315541 É uma empresa de engenharia Contrata ajudante sem experiência Almoço na empresa Olha aí Natan Pra essa vaca você vai almoçar na empresa A empresa vai bancar pro seu almoço Tá vendo? E a jornada de trabalho de segunda a sexta-feira Beleza? Oportunidade Pra Três Lagoas e também para Ribas do Rio Pardo Vou deixar mais um pouco na tela pra que você possa fazer a foto aí dessa vaga Uma empresa de engenharia está contratando ajudante sem experiência A jornada é de segunda a sexta-feira e o almoço eles garantem na empresa 993315541 A segunda oportunidade é para operador de produção Salário R$ 1.711,67 O telefone é o 41999-946-0397 Anota porque é o WhatsApp É pra eles que você vai mandar o currículo e claro agendar aí a sua entrevista Essa vaga é exclusiva para as pessoas que moram aqui em Três Lagoas ou em Castilho Se você é morador de Castilho aqui de Visa conosco no interior de São Paulo pode também estar se candidatando Para a vaga é preciso ter ensino médio completo e não exige experiência 41999-946-0397 E fechando aí o nosso TVC Emprego desta segunda-feira de novo a empresa de engenharia aqui em Três Lagoas e também em Ribas do Rio Pardo precisa de montador O salário 2.100 reais 6799-331-5541 Jornada de trabalho de segunda a sexta-feira não precisa ter experiência tá certo para atuação aqui em Três Lagoas ou em Ribas do Rio Pardo esta empresa de engenharia que está contratando aí montador Muito bem Ó Essa e outras vagas já sabe né Hã? Basta acessar o portal RCN67 E a gente segue por aqui com o TVC agora e o momento é onde a dona Mari Verdam vem trazendo aí uma dica para você Mari Olha só se você procura variedade qualidade os menores preços então não perca tempo e vá até a Passos Calçados uma loja completa que tem tudo que você precisa gente olha só na Passos Calçados você encontra calçados bolsas acessórios femininos masculinos infantil tem também eletrônicos e brinquedos e o melhor de tudo parcelamento em até 10 vezes e crediário próprio facilitado vou repetir essa parte para você olha parcelamento em até 10 vezes e crediário próprio facilitado então não perde tempo eu e o Albert nós estivemos por lá meu diretor pode rodar por favor esse VT Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 vezes e tem crediário próprio facilitado e especial para você Passos Calçados fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados passo a passo com você Rua João Carrato 160 Centro telefone 992-666-8686 e também tem o 2104-6767 Passos Calçados gente tem tudo passa lá muito bem Dona Mari Verdam e a gente segue por aqui com o TVC agora a Auditoria Fiscal do Trabalho gente realizou no ano de 2023 uma série de fiscalizações contra o trabalho infantil em estabelecimentos por todo o estado aqui em Três Lagoas foi registrado um índice elevado de crianças e adolescentes em situação irregular com casos considerados como preocupantes pelo órgão confira na reportagem do Emerson Willian O trabalho infantil ainda é um dos problemas sociais mais desafiadores enfrentados pelas autoridades que atuam nos direitos da criança e adolescente no Brasil proibido e regulamentado desde 1990 ainda é comum encontrar menores de idade em funções que podem colocar em risco o desenvolvimento destes jovens podendo trazer prejuízos para a fase adulta no ano de 2023 segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego Mato Grosso do Sul liderou o ranking com o maior número de resgates em funções que estão em desconformidades com a lei ao todo foram 372 afastamentos no estado no ano de 2023 em Três Lagoas a Superintendência Regional do Trabalho identificou 26 crianças e adolescentes menores de 18 anos em situação de trabalho infantil e irregular de acordo com o decreto presidencial editado em 2008 são 89 as piores formas de trabalho infantil listadas no documento a maior parte das crianças resgatadas no município foram encontradas em funções que compõem esta lista como detalhe a Auditora Fiscal do Trabalho Maristela Saravi oficinas mecânicas lava-jatos indústria moveleira serviços de jardinagem serviços domésticos trabalhos agropecuários todos esses considerados piores formas de trabalho infantil um caso bem preocupante que nós encontramos foram dois adolescentes abaixo da idade mínima permitida em lei para o trabalho um de 13 um de 15 anos encontrados trabalhando em uma farmácia é proibido o trabalho a menores de 16 anos sob quaisquer circunstâncias acima desta idade é necessário que estejam registrados na função de jovem aprendiz matriculados em algum curso profissionalizante de acordo com as atividades executadas e que o período de trabalho seja no contraturno ao da escola sem prejuízo a frequência nas salas de aula o Estatuto da Criança e do Adolescente também garante que não se pode exercer função em ambientes em que há insalubridade em caso de descumprimento das regras a Auditora esclarece quais são os procedimentos adotados pela fiscalização O estabelecimento é notificado é lavrado o auto de infração é determinado o afastamento desses dois adolescentes o pagamento das verbas recisórias e após é feito o encaminhamento nós coletamos todos os dados desses adolescentes e encaminhamos para a rede de proteção o que seria essa rede de proteção? São os conselhos populares as secretarias de assistência social dos municípios dependendo do caso encaminhamos também para o Ministério Público da Infância para dar um encaminhamento a este adolescente e uma vigilância nesses casos Os efeitos causados por uma carga de trabalho irregular pode desencadear uma série de consequências aos jovens a curto e longo prazo O trabalho infantil pode trazer prejuízos ao desenvolvimento físico psíquico social e moral da criança e do adolescente além de expor a violência ao assédio sexual e os possíveis acidentes de trabalho decorrentes desse trabalho precoce A criança não tem maturidade suficiente para assumir determinadas atividades Por que ela não pode trabalhar? Não existe equipamento de proteção individual para o adolescente Uma regra básica que a gente costuma orientar as empresas Se naquele local precisa se naquela atividade naquele local precisa usar qualquer tipo de equipamento de proteção individual neste local não pode trabalhar adolescente As atividades de fiscalização são realizadas em todo o estado com ações permanentes em estabelecimentos comerciais indústrias e fazendas Como resultado do grande volume de afastamentos a auditoria traçou um perfil de adolescentes encontrados nas condições de trabalho infantil A principal causa seria a situação econômica das famílias As crianças e adolescentes são inseridos no trabalho precoce de forma a reforçar e contribuir para o orçamento familiar Existem alguns mitos que precisam ser fortemente combativos Um deles é melhor a criança trabalhar do que roubar Não Não é melhor a criança trabalhar A criança precisa desenvolver as atividades próprias da sua idade A criança precisa estudar A criança precisa brincar e vivenciar as experiências da sua faixa etária Em caso de suspeita de trabalho infantil irregular a orientação é de que seja denunciado ao canal da Superintendência Regional do Trabalho através do site iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br ou pelo Disque 100 de forma anônima Tá aí então a informação triste para nossas crianças Mari Verdam Quero falar com você Três Lagoense porque chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível anota ou melhor tira foto como Israel estava falando 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês e nos três tá exatamente nos três primeiros meses é isso mesmo que você está ouvindo são 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês gente oportunidade oportunidade única de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil e ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming então corre aproveita essa oferta imperdível de 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses você não vai ficar de fora dessa eu tenho certeza que você não vai pega seu telefone e liga para 0800-720-1234 ou acesse também claro.com.br tem um QR Code aqui na sua tela desse lado aqui pode apontar a câmera do seu celular para ele também que tem todas as informações porque na Claro você merece o novo consulte condições de aquisição Israel Espíngula muito bem Dona Mari Verdam na semana passada falávamos aqui sobre a onda de furto que assustou Três Lagoas em uma madrugada cinco estabelecimentos foram arrombados diante disso empresários estão instalando o circuito de câmeras em toda a área central na tentativa de coibir essa onda de furto aí você fala ah mas muitas lojas já tem câmeras só que essa é diferente porque as polícias a civil a militar até mesmo a polícia rodoviária federal vai ter acesso a essas imagens confira na reportagem empresários da região central de Três Lagoas estão se unindo e aderindo a um sistema de monitoramento por câmeras na tentativa de coibir a onda de furto que assusta os Três Lagoenses essa ação faz parte do projeto Cidade Segura o sistema é possível identificar se a pessoa é foragido ou tem alguma pendência com a justiça mesmo sistema que foi utilizado na festa do folclore no ano passado como explica o empresário de segurança eletrônica Paulo Jurado é o mesmo sistema é a mesma tecnologia também ele vai fazer esse reconhecimento da pessoa ele vai tirar foto da pessoa ele faz isso tudo automático por onde ele passou por onde ele veio ele deixa tudo registrado placas veiculares todos os veículos que passarem no quadrante onde está instalada as câmeras vão ser registrados então nós vamos conseguir identificar o veículo identificar a pessoa também o diferencial desse monitoramento é que as câmeras criam uma barreira e após o horário de funcionamento qualquer pessoa que se aproximar da vitrine é disparado um alarme outro ponto que chama a atenção é que todas essas imagens estão sendo cedidas tanto para a polícia militar quanto para a polícia civil uma característica dos furtos ocorridos na região central de Três Lagoas é que em sua maioria acontecem durante a madrugada e o sistema de monitoramento vai ceder todas as imagens em tempo real para as forças de segurança ele vem com inteligência de vídeo embarcada são analíticos de vídeo que detectam a movimentação de pessoas intrusões como vai funcionar como funciona esse sistema hoje o indivíduo passando na rua disparado aqui para a gente detectar essa pessoa lá o que nós já fazemos o próprio sistema reconhece se ele chegar próximo à porta ou fazer é disparado uma sirene e todo ladrão você sabe que ele não gosta de barulho ele gosta de agir no silêncio e com isso nós vamos ter uma equipe um ronda dentro do centro da cidade para o tempo de resposta ser muito mais rápido do que a pessoa sair aqui da base esse monitoramento em tempo real sendo transmitido tanto para a polícia militar quanto para a polícia civil vai ajudar no tempo de resposta e até mesmo durante as investigações para aprender os autores desses crimes como pontua o presidente do conselho de segurança Euride Silveira Isso é uma onda que vai passar eu acredito que daqui aproximadamente uns 10 dias acabe essa onda porque eles já mapearam todo esse pessoal já está tudo mapeado e essa parceria nossa agora com as câmeras acredito eu que vai facilitar o trabalho da polícia civil da polícia militar e do próprio empresário ele vai ter mais confiabilidade mais confiança na segurança Atualmente o sistema conta com 48 câmeras que já estão monitorando alguns pontos da cidade mas o objetivo é que toda a Três Lagoas seja monitorada e que as polícias tenham acesso às imagens quanto antes Rodrigo Cirarrata um dos empresários que já aderiram à instalação das câmeras em sua loja comenta que ele trabalha com produtos de alto valor e para ele o sistema ajuda na prevenção Eu quero um tipo de monitoramento preventivo que é o que ele vem fazendo para as outras empresas também Por quê? Porque a gente que tem empresa mesmo que você tenha um seguro quando você sofre um roubo ou arrebenta uma porta sua entra para dentro então assim tem um grande problema porque você não pode trabalhar você fica sem poder trabalhar você tem todo aquele transtorno ela não deixa isso acontecer porque o monitoramento é preventivo como ele tem a central de monitoramento já ocorreu outros dias aqui durante a madrugada ter pessoas passando aqui e quando de lá eles visualizaram que isso podia ser um potencial problema automaticamente o Honda deles já veio que já extinguiu o problema O projeto Cidade Segura também pretende instalar essas câmeras nas saídas da cidade como na BR-262 e BR-158 nós estamos com um projeto que é o Cidade Segura é um projeto onde nós vamos monitorar toda a entrada e saída de Três Lagoas registrando placas e registrando fotos de pessoas então toda a entrada e saída de Três Lagoas vai ser monitorada quem vai monitorar Polícia Militar Polícia Civil e PRF e o Conselho também de Segurança o consegue também que é a detentora do projeto Muito bem bacana esse projeto espero que dê certo e dê um fim a essa onda de furto aqui por todos os nossos Três Lagoas Estamos na torcida ó Temos WhatsApp? Temos mas antes eu quero mandar um beijo Diga Adivinha quem está me assistindo? Adivinha Emily Espíndola Olha aí Conhece? Há 25 anos Emily um beijo para você Obrigada pela audiência Lá em Campo Grande? Lá em Campo Grande Lá da nossa capital Te amo Acompanhando é a filha a primogênita né? Exato De Israel Espíndola Número 1 Beijo para você Obrigada pelo carinho viu? Muito bem Dona Mari Não quero saber de mais nada Israel Quero saber só de promoção Casa dos Sonhos Já? A casa dos seus sonhos Já vamos falar já da promoção? Gente Diga gente Olha Sábado Ô Glória No ginásio da Lagoa Maior vai acontecer A primeira etapa das pessoas que vão estar lá em outubro Muito bem Para abrir a casa Era isso que eu queria falar Fale Diga Vamos lá A regra é clara Sim Toda sexta-feira nós aqui realizamos o pré-sorteio Sim São as pessoas que compram nas lojas participantes pré-selecionadas Isso mesmo Ponto Junta toda essa galera e no sábado do primeiro sábado do mês nós fazemos uma dinâmica com essas pessoas Toda a galera que foi sorteada na pré-seleção Então ó na sexta-feira retrasada nós tivemos o primeiro Na retrasada acho que foram dez se não me engano Onze Onze Na segunda foram dezessete pessoas e nessa sexta-feira teremos mais sorteados Exatamente Que daí no sábado No sábado todos eles vão escolher uma chave e a chave que abrir já vai direto para a final Exatamente Olha aí Não Você tem noção que nós Nós pode ser que nós já falamos aqui o nome do ganhador Da casa Porque olha Dezessete mais onze vinte e oito Pois é Já temos vinte e oito pessoas pré-selecionadas para ó pisar quem sabe dentro da próxima etapa Então Israel Stringler Diretor Vamos colocar as empresas aqui só para a gente reforçar Por quê? Porque ainda dá tempo de você comprar nas lojas participantes E Preencher o QR Code E Quem sabe concorrer aí uma casa mobiliada com mais de duzentos mil em prêmios No próximo bloco nós vamos falar aí dos pré-selecionados tá No próximo bloco você não sai daí não a gente vai falar dos pré-selecionados Mas você que está nos acompanhando corre que dá tempo Sexta-feira é o último pré-sorteio de do mês de fevereiro Isso mesmo Você começa por favor Quitutes da Tene Telas Concórdia Pet Shop Cat Dog Morena Mulher Essas entre outras Olha vamos esperar passar aqui a página para a gente falar Inclusive ó beijo para a Tene que trouxe aqui uns salgadinhos incríveis para a gente maravilhosa Ah você viu que ela está com acho que é Rondelle também que ela postou Tene ó beijo para você Temos mais aqui Temos mais lojas Depósito de Gás Avenida Megatec Cassiplast Espaço VIP Chocoplast Tem mais Temos mais Olha aí ó DMS Fibra Colégio Exotos Comercial Mariano Casa das Cores Casa Aleia Multisoldas Essas entre outras Olha estoque materiais de construção Tintas Velotex Postos Paraty e Nikkei Instituto Visão Solidária Rede de Postos Sete Mares E a Sete Farma Pois é Essas são as empresas parceiras que você pode estar passando fazendo a sua compra no ato do pagamento peça o QR Code E olha essa música é de sonho mesmo Exatamente Ó no próximo bloco a gente vai recapitular aí os pré-selecionados tá Não saia daí não porque daqui a pouco eu volto Isso aí Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Olá pessoal tudo bem? Eu sou Maria Eu sou Sofia e hoje nós estamos aqui na Verde Flora para convidar vocês para neste ano me conferir as promoções E não se esqueça que toda semana a Verde Flora está repleta de novidades para você cliente Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria Eduarda aqui na Verde Flora você encontra mudas nativas e frutíferas você encontra plantas ornamentais diversidades de vases e gramas Isso mesmo pessoal e nós executamos serviços em ranchos sítios e fazendas E a Verde Flora está localizada na Avenida Clodoaldo Garcia 2063 o número de telefone é 3524-9767 Repetindo 3524-9767 Então está esperando o que? Vem a Verde Flora Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços É isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses E tem crediário próprio facilitado e especial para você Passos Calçados fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados Passo a Passo com você Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril Telefone 3522-0498 Mundo das Tintas Um nome forte em tintas Pode adquirir o MSCAP e você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate MSCAP É triste porque quer Eu falo para você comprar Olha quantos ganhadores essa semana Olha ali A maria da nossa rua MSCAP Só concorre quem compra No giro da sorte 30 prêmios de mil reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro 15 mil E no quarto sorteio 120 mil reais Isso mesmo 120 mil MSCAP Ajude concorrar Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo Sua melhor opção em postos de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares Nos postos Atlantique Sete Mares Maresias em Maré você encontra tudo o que você precisa combustível de qualidade troca de óleo conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia Desde postos Sete Mares tudo o que você e o seu veículo precisa Alô Três Lagoas Venha conferir a mais nova loja do Instituto Visão Solidária Promoção de inauguração no IVS Multifocal em color mais armação 10x de 19,99 Lente visão simples no blue anti reflexo mais armação 10x de 19,99 Multifocal foto mais armação 10x de 29,99 Venha nos visitar Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato Queótica Promoção válida no mês da inauguração Consulte regulamento E neste final de semana a bola rolou Sim, mas foi uma quadra de areia porque recebeu a etapa Copa de futebol Confira É uma mistura de duas modalidades futebol e voleibol Acrescenta areia e uma rede Pronto Cenário perfeito para o futebol Modalidade que tem atraído cada vez mais adeptos Justo porque é um esporte que movimenta todos os músculos do corpo e de baixo impacto E por demandar um aumento significativo de energia essa prática provoca alterações no funcionamento do organismo Ou seja acelera o metabolismo O Endel foi jogador profissional de futebol com passagens por times em Portugal e Japão e assim que se aposentou viu na modalidade a oportunidade de se manter competitivo Competitividade sempre manteve na veia de quem joga qualquer esporte Então o futebol hoje está vindo para agregar em todas as cidades que pode ver que é um esporte muito competitivo igual o beat tênis também está crescendo em todas as cidades muita gente fazendo quadra de areia está ficando um esporte muito bom também é muito bom para a saúde porque é uma coisa que você praticou o corpo inteiro cabeça, pé, barriga, peito e assim vai para quem nunca fez e quer fazer não pode vir que vai gostar demais é muito bom Assim como aconteceu com o beat tênis o futebol também explodiu por todo o Brasil é um esporte democrático que pode ser praticado por todos os sexos e idade e na primeira copa de futebol não foi diferente O torneio reuniu atletas de diversas idades e de várias cidades começou com os iniciantes a partida é dividida em três setes e o objetivo é não deixar a bola cair no chão melhor dizendo na areia o sábado pela manhã foi exclusivo delas as meninas mostraram que tem habilidade com a bola a Lara é mais uma atleta profissional que deixou as quadras do futebol de salão para competir nas quadras de areia de São José do Rio Preto a atleta comenta que é um esporte para todos um esporte muito legal se você começa é difícil de sair porque assim além da competição tem um outro nicho você pode jogar pelo funcional você pode jogar pela força física na areia pela atividade pelo grupo pela resenha e isso é uma coisa muito legal entre as mulheres um grupo de mulheres não quer guerra com ninguém jogando um esporte que gosta sem falar no condicionamento físico que fica lá em cima com certeza uma força o treino de cardio para quem tem aquela dificuldade na academia dá para ir uma vez na academia uma vez no futebol com certeza vai gostar bastante o futebol caiu na graça de quem gosta de se exercitar mas não gosta de ficar trancado dentro de uma academia praticado ao ar livre o futebol melhora o condicionamento físico e contribui para o desempenho adequadas funções posturais e execução de movimentos até para quem fica na torcida o esporte agrada dona Luciene sempre que pode vai até os torneios prestigiar a neta que é uma adepta do futebol nossa eu até estava comentando com a amiga nossa que está bem assim as meninas estão bem gostando do futebol e minha neta gosta muito quando dá a gente vem sim acompanhar apoiar para o idealizador da primeira copa de futebol o resultado foi satisfatório foram três dias de competições atletas de diversas idades e também em cidades a gente está muito satisfeito ontem foi o primeiro dia a gente teve em torno de umas 300 pessoas mais ou menos 200 a 300 pessoas assistindo ontem a primeira categoria e foi um espetáculo a gente deu os meninos deram um show de verdade a categoria aprendiz né para ser mais específico deram um show de de jogos aqui que legal gente olha só vim aqui para falar para vocês que depois do almoço dá aquela vontade de comer um docinho né na Camila Combro Confeitaria você vai saborear os incomparáveis doces bolos tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia gente na Camila Combro Confeitaria que fica onde? na rua João Silva número 293 e atende também pelo WhatsApp anota aí 999-325780 por esse telefone você pode fazer os seus pedidos de doces bolos tortas para aniversários ou ocasiões especiais o importante é celebrar com sabor a sua reunião em família ou com seus amigos na confeitaria onde você encontra os prazeres e delícia da boa mesa que confeitaria é essa? Camila Congro gente no centrão de Três Lagoas aqui vem comigo que estou chegando com Israel Espíndola para a gente falar os nomes dos pré-selecionados muito bem promessa é dívida e vamos pagar essa dívida isso aí dos pré-selecionados da última sexta-feira tá? ah da última sexta a última sexta certo na última sexta a gente fez o sorteio de 17 pessoas e agora a gente vai falar novamente para você avisar fica sabendo exatamente sexta-feira agora é o último pré-sorteio do mês de fevereiro vamos lá então? vamos lá eu começo por favor Dariana Carvalho da Chocoplast Alexandre Freitas da Espaço VIP desculpa tá? está aqui com o nome da loja onde comprou tá bom? é o Altemar Morandi do Instituto Visão Solidária Angela Maria na DMS Fibra o Felipe Silva na Megatec Eduardo Mariano na Multisoldas Aldeane Magalhães Oliveira no Quitutes da Tene Nelson Salles de Oliveira Filho Telas Concórdia Mudando a página chegamos ao Denivaldo Gonçalves Comercial Mariano Ingrid Caroline Pet Shop Cat Dog o Sandro Márcio no Postos Rede de Pós Sete Mares Júlio César Júlio César Vitorino na Estoque Materiais de Construção e o Felipe Otávio Casa das Cores isso aí tem mais olha Maiara Egli Cabral de Melo Depósito de Gás Avenida Ederson Gomes Cassi Plaste Sônia Ferreira comprou na Sete Farma a Simone Marques da Silva Fernandes no Postos Paratini E a Ângela Maria DMS Fibra que nós já tínhamos falado muito bem tá aí então aí os 17 pré-selecionados que sábado eles devem estar lá no ginásio da Lagoa Maior exatamente não pode mandar representante não pode mandar o substituto tem que ser a própria pessoa para participar isso aí ó nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já não sai daí ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate MSCAP é triste porque quer eu falo para você comprar olha quantos ganhadores essa semana olha ali a maria da nossa rua MSCAP só concorre quem compra no giro da sorte 30 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro 15 mil e no quarto sorteio 120 mil reais isso mesmo 120 mil MSCAP ajude concorrar Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 meses e tem crediário próprio facilitado e especial para você Passos Calçados fica na rua João Parrato 160 Passos Calçados Passos Calçados passo a passo com você quem ama cuida por isso a farmácia sete parma cuida de você leite ninho fases 1 mais 800 gramas 47,99 lenço umedecido mini love and care 9,99 ômega 3 25,99 talconjinho 9,99 pomada milagrosa 28,99 peça já seu cartão sete parma e tem até 5 dias para pagar entrega em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete parma sinônimo de economia e qualidade precisando abastecer o seu veículo a melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos sete mares há 21 anos no mercado você tem a segurança de estoque sabe o que faz posto atlantique maresia sete mares e posto maré todos com atendimento 24 horas tanto na nossa pista de abastecimento quanto na nossas conveniências produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos sete mares além da troca de óleo e lava jato como você pode ver a rede de postos sete mares tem tudo que você e o seu veículo precisa vem pra rede estamos aguardando você o primeiro encontro do café com negócios deste ano foi um sucesso e agora dia 8 de março o grupo RCN e a Influx anunciam o segundo encontro na estância Papilon às 7 da manhã celebre conosco o papel fundamental das mulheres no mundo dos negócios aproveite esta oportunidade única para expandir sua rede de contatos trocar ideias e fortalecer parcerias junte-se a nós neste evento imperdível e faça parte de uma manhã marcante de networking apoie o JVN Aço e Ener3 soluções inteligentes a EnerSol agora é Ener3 três lagos você já conhece né amigo é um sol para cada um então vamos aproveitar a energia solar o sol está brilhando lá fora trazendo economia para você economia para sua empresa economia para sua família e aqui na Ener3 a gente encontra tudo é isso João? é isso aí Fernando EnerSol agora é Ener3 soluções VEG completa para o seu empreendimento soluções em mobilidade elétrica soluções em tomadas inteligentes bombeamento solar inversor solar e automação residencial vem para a Ener3 tem tudo tem tudo tem tudo no Ener3 só falta você abraça a Ener3 Rua Generoso Siqueira 438 centro de Três Lagoas equipe técnica e qualificada para atender todos os seus projetos em engenharia elétrica Ener3 sua confiança é a nossa energia Sabe o que você merece hoje? um croissant aqui do Croa Sonho hoje o TVC Shop está por aqui as melhores opções em croissant gourmet doces e salgados do tamanho P ao G croissant assim você nunca viu igual tem croissant com recheios clássicos especiais e premium e aí você vai ficar só olhando a Croa Sonho ficar aqui no shopping Três Lagoas eu agora vou saborear as minhas escolhas o TVC Shop está aqui na Pé Legal na Pé Legal você encontra tudo de especial bora conhecer calçados para toda a família do bebê ao vovô a vovó você encontra aqui na Pé Legal Calçados você encontra uma variedade incrível tem até calçado por calvói aqui Renata calçados para toda a família atende momento bom e preço especial é isso? exatamente as melhores formas de pagamento você encontra aqui na Pé Legal dividimos até em 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 5 no crediário da loja o endereço da Pé Legal rua João Carrato 165 aqui no centro de Três Lagoas bora para Pé Legal Olá pessoal hoje o TVC Shopping está aqui no Gin Gin Culinária Asiática aqui no Shopping de Três Lagoas vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui bora no Gin Gin você encontra uma variedade de comidas asiáticas tem sushis temaki sashimis e pratos quentes como yakisoba soba e muito mais e além do self-service você pode pedir os deliciosos poucos com opções de salmão e shimeji tem também camarão ceviches e até vegetarianos o Gin Gin Culinária Asiática fica aqui no Shopping Três Lagoas e atende também delivery pelo aplicativo a pedidos e iFood venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Gin Gin estamos de volta para agradecer a sua companhia desta segunda-feira exatamente semana só está começando tem muito mais pela frente e nós já agradecemos por você estar aqui conosco um beijo para vocês e até amanhã beijo tchau tchau apoio lojas de a gigante do seu lar MS Cap acompanha ao vivo sorteios na sua TVCHD Mundo das Tintas o nome forte em tintas Sete Farma sinônimo de economia e qualidade claro no Shopping Três Lagoas Instituto Visão Solidária mais barato que ótica rede de postos sete mares tudo o que você e seu carro precisam e passos calçados passo a passo com você TBC agora